Boa tarde, apresentado o pré-projeto de reforma total do Instituto de Educação Florenta Cunha. O prédio da escola na região central do Porto Alegre vai ser restaurado com o objetivo de conciliar a modernização das instalações no valor histórico. O próximo projeto das obras foi apresentado hoje em que tem infraestrutura de restauração das guardias e renovação das instalações que já eram trabalhando, que também tem todas questões que estão de palma de arquitetura e instalação de equipamentos de gestos e de bandas antiga litros. O que você tem, ou seja, sei lá, vai ser uma letra de arquitetura do Instituto de Educação Florenta Cunha. O que é que você tem, ou seja, não é confuso com a lei, mas isso é uma nova군. Você tem uma ideia do que você faz preencher onde você faz relação, como se afetou, ou seja, você tem uma ideia do que você tem, se afetou, se afetou. Você tem uma ideia do que seus irmãos. Você tem uma ideia do que você tem de um grande valor a gente. Você tem que a tentar de um grande valor a gente, e você tem que ter uma empresa com o fundo de trânsito. de questões importantes do livro, de listas das questões distribuídas. Outra questão importante na faculdade do livro, por exemplo, é o que eu vou levantar não entre todas as questões da edição. Esse projeto de livro não se diz que eu estou estudando, a minha paridade do livro, e não que eu vou estar estudando ainda assim a mais de uma bíblia. Porque eu estou mostrando várias questões que serão as questões que eu não me lembro de localizar esta bíblia. Por isso, é um arquiteto escolar que me torna um grande ponto de vista também, eu não me lembro de dois questões que eu estou aqui na história da bíblia. Há muitos bíbliais, porquê que estão a ter as questões para o céu, a Antropa Oc Negológico. Por que todo mundo te about saber como todas as questões que estão imaginando àloads велóizes de chámen de iniciativa. Por que as condições costa, проводiam as nadinhasודas em corte e nem to r� vermelho, esqueceram-me de você. Para melhorotto mostrar como todas as questões entre el mostrando o abeno de fe tongue e o cabelo atribuir o麻ungen. Os dois láw filing em gravi para tudo o que eu quero ir a alto estufor então, e por os abençoar igreja onde as pessoas que estão a carregamento e atribuar em gente já tem uma estrutura de man she justinha para estar com себя Há muitos deles, até lá na hora eles estão fora deろibos, eles estão ali, então eles já vão ver quais ele vai fazer uma estrutura. Algumas estruturas e outras estruturas, e um outro computador, esse está lá na minha história, que vai testar o que vai ser lançando para a área também. Mas, por isso, já vou ter gente, que estão a focundar a 1.660 mil. Mas, vai ficar ocupando essas estruturas, principalmente a fazer de mim, para outros outros países已经 começados a mult founded. Eu costumo conversar com Zwa Gerber ha見 isso toda você está a gente. Eu conheço você desde baleado. Eu conheço você pelo que eu estou falando aqui como se groot está, muito bom. Os votadores 이런issa em torno de pessoas nunca é como Republicans, e os professores, não é? Os carinhos vão ter uma história muito linda, onde os carinhos vão ter o maior esprevo no mundo. Os carinhos vão ter o maior religião de pais, que perdeu alguns muitos estados, a maior ser de pais, um deles claro, que está falando de sangue agora. Aperdê-los, os carinhos, e todos os carinhos já podem levar à estativa para a gente a olhar uma desigualdade, implementação, que está prometido, que eu tenho quase um monte de cultura, mas eu tenho um monte de coisa que eu faço. Nós temos grandes seguintes escolas que, quando eu estou expulsando, eu estou expulsando a casa de um disco de ano que vem. E de um disco que nós vamos parar em prática, até o final do ano, e o resultado que eu estou expulsando é mais obrigatório, que eu estou a ir lá dentro do ano. O pré-projeto de restauração apresentado hoje precisa agora ser aprovado pela Prefeitura Corpo de Bombeiros e as díspitas publicadas ao patrimônio histórico. Só depois destes processos, será aberta a licitação para escolha a empresa que vai executar a obra no Instituto de Educação, Flores da Pública. As Secretarias da Saúde, da Educação e de Mobilidade Urbana de Guariba, em parceria com a ONG Internacional, conseguiram gerar o número de acidentes de movimentos de crianças e adolescentes das escolas municipais no ano passado. A escola é uma disciplina de ensino, sombra-se em pará-líndio, estrem-bíndio com a linha da sua luna das que você vê e está explicando de escola estudada em 2012. A conclusão da sua luna para os dedos de escolares, os dois médicos e 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 os dois médicos. O que você aprendeu que você ensinou? Eu sou o primeiro sábado de estudar e eu estou a testar e eu estou a testar. Eu sou sempre testar para estar uma luna de atropelos para a matemática, mas também faz parte de cima e os dois médicos e os dois médicos. É o resto de ensino, o resto de ensino, o resto de ensino, que se limita para o que você faz o palco do que você representa em si mesmo. Você tem que lembrar que os valores de um negócio que a gente tem em sujeção. É o tempo que o trecho é o tempo. Eu tenho que fazer uma liga de sábado que os dois médicos e os dois médicos é só o tempo que os dois médicos e os dois médicos e os dois médicos, e os dois médicos e os dois médicos e os dois médicos. Música que são o meio 94 de uma operação de limpeza, tendo isso hoje na capital. A ação que será realizada todos os meses vai contar com uma equipe de 25 ganhos. Por isso, hoje, tem uma operação de limpeza, tendo isso hoje na capital. A ação que será realizada todos os meses vai contar com uma equipe de 25 ganhos. Ação que será realizada por um ano a de 15 ganhos de milhares 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 de A medida em que os cidades forem conhecendo, vai ser que o povo forem estando, esse material é o nosso relacionamento, os resíduos, para o Brasil, que vai dar o apoio para o Brasil. São dois tipos de galismos que estão usados para saber saber coisa, como espalhante e uniforme, a ser o prédio, para o serviço de ação. E vai ser importante também, paralelo a isso, com as questões de educação ambiental das quatro horas envolvidas. O trabalho que vai produzir hoje é um trabalho de coleta de lixo para a superfície de luz. Então, são ações de Poder Público complementares que vão contribuir justamente para a qualidade ambiental do arroz e para uma limpeza mais efetiva do mesmo. A comparação com o CUTAI, onde depoimentos de pessoas envolvidas com as praus das licenças ambientais estão previstos para esta quinta-feira. Três vão ocorrer pela manhã. Outras duas pessoas que já deputaram vão depor novamente. Até agora, vinte pessoas foram estimadas e, segundo as assessorias de imprensa do órgão, a partir de hoje, mais de oitenta pessoas serão estimadas. Os delegados deverão se pronunciar sobre a possibilidade de prorrogar as pressões temporárias à manhã. Veja depois do intervalo. A exposição fotográfica reta sobre mortes no trânsito. A amostra da fundação de Águas Gonzaga pode ser visitada até o dia 13 de maio no aeroporto do Salgado Fim. A exposição fotográfica reta sobre mortes no rosto e mostram fotos de mortes que tiveram as sensórias interrompidas por causa dos expedientes do trânsito. Com licença fotográfica reta sobre mortes no trânsito. O kil Xavier nação. Número para a condição de determine o trânsito. A todos os alunos comportaram as revelações. O trânsito hottest. Mas a dar uma cordeira é o número público que não se promoveu para querer a estratégia de madeira. A distriação avócrATA que já tomou as perguntas decesso. Não se rendeu lá dentro para um sistema de funções e m眩 melou para tratar o kit AUS. Então, vamos tomar a grande contribuir a ideia de que o alunos funcionários e o comercial vamos conseguir nos validamentos nos patrimónios. casa aderação. É a concertação de wood sinal do rosto. Então, eu vejo a gente que vejo que está em um estado antiguário e essa dimensão a gente está em um estado antiguário. Um luteirão para ajudar a livrar do sofrimento quem luta contra os preconceitos permanente. O serviço gratuito de assistência jurídica da Faculdade de Direito da URSS atendeu transexuais encaminhando novos documentos de identidade. Bem na coluna das transexuais favorecidas pelo serviço de atentos de assistência jurídica universitária oferecida por valores, através do grupo 08 e 1 anos 1 de direitos profissionais de gênero, quatro anos de transexuais e favorecidas desde R$ 2,00 mil e R$ 1,00 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 mil. Agora sempre no próprio trabalho e na coluna das orar da china de grandeirações. O serviço gratuito de assistência jurídica da quebra-me R$ 1,00 mil e R$ 1,00 mil e R$ 1,00 mil e R$ 1,00 mil. E agora sempre no próprio trabalho, ele já está em termo de rezo, quando não é para o trabalho com a r$ 1,00 mil e R$ 1,00 mil e R$ 1,00 mil. Ainda não, 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 não. Ainda não, não, não. Ainda não, 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 não. Ainda não, não, não.